Música A obra é um setor de indústria e abastecimento que vitimou o operário Paulo Amaral Assunção soterrado por um desmoronamento de terra, será embargada pela agência de fiscalização do Distrito Federal, a AGFIS Fiscais do órgão estão no local para verificar se existem outras irregularidades, além da falta de alvará O administrador da cidade, Edson Buscasso, também acompanha a vistoria e diz que irá tomar as providências necessárias, já que a obra apresenta irregularidades Música Música Música